Fala galerinha da The Nerd, eu sou o Charles Minoro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no The Nerd. E eu trouxe um unboxing bem diferente, na verdade eu acho que é um unpacking. Tá aqui na minha mão, Leiturinha. Pra quem não conhece, Leiturinha é um serviço de assinatura para crianças. Você coloca no site a idade da criança que você quer presentear com Leiturinha e eles preparam um material muito bacana de acordo com a idade da criança. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal que se chama Charles Minoro, vou deixar o link aqui na descrição. E pra quem me conhece e talvez não sabe, eu tenho uma filha e eu fiz o pedido Leiturinha no nome da minha filha, Iuna. Então, quem vai abrir esse pacote é a dona do presente, que é a minha filha. Então vocês vão ver o unboxing mais fofo que esse canal já trouxe até hoje. E o Iuna, chegou um presente pra você. Olha que legal. Abre filha, abre. Puxa. Puxa filha, puxa. Puxa aqui, ó. Puxa. Puxa, Iuna, puxa. Puxa. Puxa, pai. Presente, filha. Você é papai? É? Você é papai, mãe? Puxa. Foi. Tego não. Abri pra você, tá bom? Isso não é feito pras crianças abrirem. Puxa. Puxa, mãe. Puxa a frente. Puxa a frente, mãe. Puxa a cara preta. Tá querido, hein? Puxa. Puxa a vaca. Puxa a vaca, mãe. Puxa. Pronto, Iuna. Agora rasga o papel. Rasga o papel, rasga Puxa com força, filha Vai com força Não conseguiu não Não conseguiu não Tá aqui, pai Pronto, Iona, continua Dois mil anos depois Mostra pra cá pro papai Mostra Abelha Abelha, mostra pro papai Olha Uma abelhinha Que legal Que mais, filha Dá aqui pro papai ver A vaca Olha A vaquinha De quem é esse bumbum Olha Que legal Você quer ver a vaca? Olha A vaca Uuuu Então, pai Sovei Sovei Sovei, pai Sovei 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 A vaca A vaca Sovei A vaca A vaca Sovei Oi Já viram Além do livro E daquele itemzinho branco Que tem uma abelhinha Que é um quebra-cabeça Também veio uma cartela de adesivos Que enquanto eu desmontava os equipamentos de filmagem A minha querida Iona rasgou tudo Não vai dar pra mostrar pra vocês com mais detalhes E também vieram uns outros papéis Vieram dois marca-textos de brinde Ai, que burro Dá zero pra ele E veio uma fichinha aqui, ó Que é toda personalizada Olá, Charles Acompanha o desenvolvimento literário da Iona Que aí é uma fichinha Que é pra catalogar E organizar Dentro de uma caixinha que eles também enviaram Que a Iona rasgou Espero que no próximo pacote eles mandem De novo essa caixinha pra mim Então mandaram isso aqui E manda também um panfletinho Que fala da equipe Que faz a curadoria Dos livros da leiturinha Como diz Gustavo Danone Nos siga nas nossas redes sociais Compartilhe Deixe aquele like caloroso Até a próxima Sayonara Bye, bye